Deixei a casa da minha ex cheia de merda só de raiva por ela ter terminado comigo. Meu nome é Lucas e vou te contar agora como que eu deixei a casa dela toda cagada. Minha ex-namorada terminou comigo do nada, sem nenhuma explicação. E mesmo eu tendo implorado pra ela não me abandonar, ela me abandonou. E depois de duas semanas apareceu com outro cara, o personal trainer da academia. Então, como vingança, bolei um plano terrível. Um dia fiquei vigiando ela, esperei ela sair para trabalhar e invadi a casa dela. Tomei até laxante pro estrago ser maior e deixei a casa dela toda cagada. Caguei no chão, no sofá e até na cama dela. Caguei em todo lugar possível. Caguei até mesmo no fogão dela. A casa ficou fedendo a esgoto. Eu quase desmaiei por causa do cheiro horrível. E só depois de fazer um estrago enorme, eu fui embora. Até hoje não sei o que ela fez pra limpar toda aquela quantidade de merda. Mas tenho certeza de que ela teve que jogar alguns móveis fora. Provavelmente ela deve ter mudado de cara.